Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão do sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim se faz Mandam-se piar Cheios de águas vivas Para sempre serão A cura logo vem Não há como impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Eu quero mergulhar Eu sinto, Senhor O mover das Tuas águas Que purificam e curam Senhor, eu quero sim mergulhar Mergulhar todo mundo dos seus rios Mas, Senhor, eu quero conhecer o teu sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei Mas, mundo meu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim se faz Mandam-se grau E os poços e os vales Dentro do meu coração Cheios de águas vivas Para sempre serão Hoje é dia de romper O Senhor Que eu recebo a unção de Deus Eu recebo a unção de Deus É a unção de Deus É a unção de Deus A cura lá no bem Não há como impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui É como impedir É como impedir É onde o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper O som de Deus O chão de Deus O chão de Deus O meu chão de Deus O chão de Deus Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Porque estou aqui Se não quero te adorar Te adorar Senhor, eu sou aqui Senhor, eu sou aqui Senhor, eu sou aqui Senhor, eu sou aqui Os adoradores do Senhor dê um grito de alegria